Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da reforma tributária que está para ser votada no Senado e tem um problema bastante sério nela, que é a possibilidade de se criar novos impostos. Pois é, os caras fizeram uma reforma tributária, que é aumentar imposto, que é piorar tudo, mas tinha pelo menos a ideia de que seria uma reforma que simplificaria os impostos, né? Pois é, não. Agora, além de tudo, ainda botaram um penduricalho que permite aos estados criar mais um imposto nessa história toda. Olha que absurdo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Essa reforma tributária é terrível, terrível. Toda reforma tributária é ruim. Eu já expliquei para vocês, né? A reforma tributária sempre implica em aumento de imposto. Por mais que o pessoal diga que não, que não sei o que lá, que vamos simplificar os impostos, no final das contas não simplifica nada e aumenta os impostos. E é exatamente o que está acontecendo com essa reforma. Inicialmente, a ideia era substituir cinco impostos por um imposto só. Aí já viram que não dá. Já vai ser para dois impostos. E agora já criaram mais um terceiro imposto. Então já está cinco para três. Já não está uma redução tão grande assim, não, né? Enfim, e essa redução seria só em 2033, porque até lá vão ser criados os impostos novos, mas não vão ser subtraídos os impostos antigos. Ou seja, uma lambança completa. Um absurdo completo isso daí. Mas enfim, o ponto aqui é o seguinte. Além de toda essa lambança aqui, eles criaram essa possibilidade dos impostos, dos estados, e não é nem a União, são os estados, incluírem um novo, uma nova contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados. Ou seja, a gente está falando exatamente de mineração, petróleo, agronegócio, ou seja, exportações de commodities, que são coisas muito, é algo muito importante no Brasil. O Brasil é um grande exportador de commodities, no final das contas. O pessoal adora botar essas leis assim, dizendo Ah, não, isso é para desestimular a exportação desse tipo de coisa, e aí tem que forçar para vender o produto já acabado e coisa e tal, mas a verdade é que esse tipo de coisa não funciona. Acaba virando só um imposto, só arrecadação. E o pior tipo de arrecadação possível, que é o imposto sobre exportação. Eu já expliquei para vocês como isso acabou de destruir a Argentina. A Argentina já tinha um monte de problemas antes, mas aí o Alberto Fernandes teve a ideia brilhante de cobrar imposto na hora de exportar os principais produtos de lá, que é trigo, carne, esse tipo de coisa. E a ideia disso é que não apenas o Estado ganha dinheiro com esse imposto, como também isso estimula esses produtos a ficarem na Argentina. Então o produtor de carne é estimulado a vender a carne na própria Argentina, e isso faria a inflação cair. Só que o efeito disso é minúsculo e no final das contas o que acontece? Acaba que o país exporta menos, exporta menos, recebe menos dólares. E aí você tem o grande problema da Argentina. No momento, a Argentina não tem dólares suficientes, ela não gera dólares suficientes justamente por conta de imposto de exportação. Enfim, então olha só, segundo o texto, os Estados poderão cobrar essa contribuição adicional sobre os setores por mais 20 anos. Então a gente já está falando de uma reforma agora que, no mínimo, a janela dela está terminando lá em 2043. Cara, não sei nem se eu vou estar vivo no final dessa reforma tributária aqui. É impressionante como o pessoal conseguiu cagalhar a coisa toda com essa ânsia de roubar do governo Lula. E a arrecadação desse tributo deve ser destinada a investimentos em obras de infraestrutura e habitação em substituição às contribuições dos fundos estaduais, que em alguns casos eram condições para concessão de incentivos fiscais. Enfim, ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que os Estados reclamaram, e isso que eu falo que acontece com toda a reforma tributária, o pessoal começa a reclamar. Ah, não, mas eu vou ter menos dinheiro vindo daqui. Ah, não, então eu tenho que criar um imposto novo para corrigir isso daí. Sempre acontece a mesma coisa, sempre a mesma história. O Estado chora, o município chora, as grandes empresas choram, só quem não pode ir lá no Congresso chorar para ter o seu direito respeitado sou eu e você. A gente acaba pagando a conta dessa história toda. Reforma tributária é sempre ruim. Não existe reforma tributária boa. Enfim, colocaram esse artigo aqui. Vamos torcer para o Senado conseguir fazer alguma coisa, derrubar pelo menos esse imposto adicional que estão inventando aqui. Porque você sabe, isso daqui abre essa possibilidade desse imposto. Você acha que os Estados não vão querer cobrar isso? É lógico que eles vão querer cobrar isso. Porque é mais dinheiro para eles, mais dinheiro para roubalheira. É lógico que eles vão querer fazer esse tipo de lambança, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.